Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 1º de junho. O Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu reduzir mais uma vez a taxa básica de juros da economia. O índice chega agora ao menor nível desde 2013. Então vamos saber os detalhes com a repórter Thaisa Dias, que tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Thaisa, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, os empresários e a população em geral ganharam um estímulo para investir na economia brasileira. É que ontem o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu em um ponto percentual a taxa de juros, que agora passa a ser de 10,25% ao ano. É o menor índice em três anos e o Brasil deixa a liderança do ranking mundial de juros reais. De acordo com a equipe do Banco Central, a medida foi tomada após a observação de um conjunto de indicadores da economia que sinaliza estabilização no curto prazo e uma tendência de recuperação gradual ao longo do ano. Em nota, o Banco Central afirmou ainda que o comportamento da inflação permanece favorável. Juros baixos também para a agricultura familiar. É o que prevê o Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado ontem pelo presidente Michel Temer. O plano reúne um conjunto de políticas públicas para o setor, que também inclui a regularização fundiária e medidas para facilitar a comercialização da produção. Eu acompanhei essa cerimônia de lançamento ontem e também fui à cidade de Cristalina, em Goiás, para conhecer um dos produtores familiares que vão ser beneficiados pelo Plano Safra. Vamos assistir. Paulo nasceu no campo, de onde nunca saiu. No município de Cristalina, em Goiás, tem um pequeno rebanho para a produção de leite e cultiva verduras, frutas e hortaliças que vende na feira da cidade. A propriedade faz parte de um assentamento, mas assim como outros produtores no local, ele ainda não tem a escritura das terras. Umas 120 famílias já tituladas, umas 10 famílias já escrituradas e umas 70 sem título. E dentro dessas 70, tem umas 20 que não tem documento nenhum. A documentação da propriedade é importante para a obtenção de crédito rural. Por isso, a regularização fundiária é um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado pelo governo federal. Nossa meta é titular 230 mil assentados da reforma agrária apenas no ano de 2017. Isto é mais do que o dobro de toda a titulação conferida na reforma agrária até hoje. Até o final de 2018, a meta é que tenhamos 460 mil. Com o título, com a escritura na mão, a gente pode caminhar sozinho. O Paulo leva para a feira de cristalina aos domingos entre 20 e 25 caixas de couve, batata, quiabo, cheiro verde e outros produtos que ele cultiva aqui na horta. É uma produção pequena que ele gostaria de aumentar. Para isso, quer ter acesso ao crédito e melhorar os recursos da propriedade. Eu acho que vai ser um divisor de águas e é só esperança. É só esperar que algum dia a gente acesse assistência técnica, crédito, projeto de irrigações. O acesso ao crédito também é um dos pontos centrais do Plano Safra. 30 bilhões de reais vão ser disponibilizados aos agricultores familiares só no período 2017-2018. Os juros são de 2,5% ao ano para a produção de alimentos que integram a cesta básica, como arroz, feijão, tomate, batata, cebola. As taxas também valem para o investimento em produção de energia renovável, irrigação, armazenagem e práticas sustentáveis de manejo do solo e também para a produção orgânica e ações de agroecologia. Nas demais linhas, os juros ficam entre 2,5% e 5,5% ao ano. Superamos a crise econômica mais grave da nossa história sem mexer no volume do crédito ou nas taxas de juros do Prodaf. O acesso ao crédito barato, nós todos reconhecemos, é fundamental para o agricultor familiar. É por isso que o governo tem garantido a propriedade da terra ao produtor, portanto aumentando a segurança jurídica no campo. E a região nordeste ganhou atenção especial. Além do programa Garantia Safra, que vai garantir a renda de mais de 1 milhão e 300 mil produtores do semiárido, no caso de perdas ligadas à seca só no primeiro ano, estão previstas ações integradas de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável na região. É o maior investimento da história em água para o semiárido nordestino brasileiro, sendo 133 mil, 133 mil e 500 cisternas que beneficiarão 659 mil pessoas com água para consumo e para alimentos. Ao todo, o plano safra plurianual tem 10 eixos para os próximos 3 anos. E o apoio à comercialização da produção também está garantido. O governo vai criar ferramentas para monitorar as chamadas públicas de compra de alimentos da agricultura familiar e integrar produtores com o mercado. A agricultura familiar é quem mais fornece alimentos para o nosso país. E isso está muito vinculado a uma ideia da Constituição, que é o prestigiamento do micro e pequeno empresário. Com a força do nosso campo, com a força do agricultor brasileiro, nós construiremos juntos um Brasil mais próspero e mais justo. E as inscrições para a segunda edição do Sisu, Sistema de Seleção Unificada, terminam hoje. Devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site sisu.mec.gov.br. Podem participar do Sisu os alunos que fizeram o Enem do ano passado e não tiraram zero na redação. Lembrando que é possível concorrer em até duas opções de cursos. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.